Galera de tudo pra todos, mais uma vez gravando aqui pra vocês Vou instalar esse pressurizador aqui Sem propaganda da marca, mas O que eu vou fazer? Eu vou fazer a água sair da caixa com pressão direto para os canos, certo? Ela vai passar direto para o... Vai vir direto da rua, passando direto para dentro da casa Quando acabar da rua, aí a da caixa vai funcionar Não sei se você já fez essa instalação Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, estou com alguns canos aqui, algumas conexões, entendeu? Depois eu vou mostrar, depois que eu terminar Vou mostrar ali pra vocês como é que está agora, no momento No momento, aquela água ali entra direto para a casa, direto da rua, entendeu? Aquela caixa da casa de baixo, certo? E essa aqui sai dali direto e entra para dentro da casa, valeu? Depois a gente volta aí com mais informação, tamo junto? Ó, vou mostrar as peças aqui, ó Só pra vocês verem, essa peça aqui, ó Ela vai conectada na entrada da água aqui Pra vocês saberem aqui, ó, na entrada da água Aqui, ó Ela vai conectada aqui, certo? Vai pegando a visão Essa outra aqui, grande, ó Essa outra grande, ela vai conectada aqui Aqui Essa mangueira conecta de uma de cima Da parte de cima, a parte de baixo Na ponta aqui, dessa aqui, ó Desse conector, na ponta vai a boia Entendeu? Aí, ó, percebe que a água passa direto, ó Pelo cano aí, ó, tá vendo? Quando descer a água da rua, vai passar direto pra dentro de casa Aí, tá vendo lá um azulzinho Lá no fundo do tampano Quando Quando Acabar a água da rua Viu que lá em cima tampa? A água vai empurrar A tampinha ali pra cima E aí vai descer a água da caixa pra nossa casa Entendeu? Tô fazendo assim, mas vai ficar assim, fixo Quando acabar a água, vai subir E vai empurrar essa tampinha azul ali, ó Pra cima Entendeu? E aí a gente vai ter a água da rua Vou montar aqui pra você ver aqui Ó, deu uma pausa aqui Pra vocês saberem que eu tive que apertar isso aqui muito, tá? Se não Isso aqui é um perigo E ainda a gente corre o risco, tá? Entendeu? Voltei aqui pra mostrar pra vocês Ó Dá uma olhada de frente, tá? Daqui a pouco vai tá Conectado Pasme vocês Ó, bomba instalada Não é uma bomba, tá? É um pressurizador Aí agora a água vai entrar aqui Vai descer direto Pra minha caixa Quando a caixa estiver cheia, certo? Vai descer direto pra minha caixa Quando acabar a água da rua Quando acabar a água da rua A água vai entrar por baixo aqui, ó Vai erguer essa coisinha E vai tampar o de cima Entendeu? Só pra vocês saberem aí, valeu? Agora eu vou vir pra cá Que eu vou fazer Uma instalação aqui, ó Instalar essas duas partes aqui Certo? Ali, ó Valeu? Agora é mais um minuto Vai tá concluído Pode confiar Pronto, agora eu dei uma lavada Ó, nela Pra não ficar sujeira, né, gente? Vocês tem que saber Que tem que fazer essa Lavagem top aí Agora eu vou adaptar ali, ó Pra vocês verem mais uma vez E Guarda mais um segundinho aí Fala, galera do canal Vamos lá? Aí, ó Ó Deixa conectar Deixa Tá vendo? Aí ali vai subir Certo? Essa é a que vai descer pra caixa Pra casa, quer dizer Desculpa Tô meio fergante aqui Aí daqui, ó Vai entrar A água Daqui a pouco nós Continua o manto aí Fica ligado Galera, não leva mal Mas isso aqui Merece A gente merece ir pra 5 mil aí Entendeu ou não? Não sei se você me entende Mas O negócio, ó Você tá louco Olha pra isso Olha pra isso Olha Ó Vem da rua Vem da rua Tá vendo? Vem da rua Enche a caixa Assim que encher a caixa Da rua vai descer direto Pra Ó lá Aí quando Acabar da rua Aqui tá na caixa Vai pressionar por baixo Vai tampar A saída aqui Vai pra rua E vai pra Pra casa Pegou? Isso é um Um projeto pensado, tá? Que nem qualquer coisa Só pra você ver Que a gente desenrola também, tá? Não é só música Valeu? Daqui a pouco eu mostro Funcionando aí, tá bom? Tá aí, galera O sistema funcionando imperdivelmente Olha Sem nenhum vazamento Tá vendo, ó Ali foi quando eu cortei, tá? Só pra vocês saberem Aqui, ó Ali, ó Já passou Já tá passando Tá vazando nada Por enquanto Acredito que vai ser sucesso Obrigado a todos vocês aí Que acompanham o canal até agora Tamo junto Vamos pra cima Até a próxima instalação, viu? Não foi cinco minutos Demorei uma hora e vinte Mais ou menos Só pra vocês saberem Fui pausando aqui o vídeo E deu tudo certo, valeu? Tamo junto Valeu, fui, tchau Até a próxima Se inscreva no canal Dê um like Aperta o sininho Espera as novas Novidades